E aí, jovens, bem-vindos a mais um vídeo do jogo Hearthstone, simbora mais uma vez para o modo aventura. Aqui quem fala com vocês é Xavier do canal Final Quest, continuando a busca dos cards básicos com o bruxo. Vamos aqui, bruxo versus druida. Você gera a natureza. Sua alma será minha! Demolidor, bacana. Cavalga-lobo, deixa para depois. Clériga pode ficar. Campeão, simbora. Vem outra carta. Ogrumago, foi bom. Faz tempo que eu não falo a antiga intro, né? Fala, jovens! Eu parei de utilizar ela porque dá um probleminha lá no programa de edição, que fica muito atravessado. Fala, jovens! E de vez em quando não dá para escutar direito. Mas qualquer coisa eu volto depois, se eu conseguir pronunciar de uma forma que fique melhor na edição. Aqui o que compensa é jogar a espiral da morte, comprar um card e já era. Eu não estava afim de jogar a moeda para jogar nada. Agora posso até utilizar para jogar o Demolidor. Porque aí já tem um outro turno 3 aqui na mão, a Clériga. Vai valer a pena. Nossa. Jogo ou não jogo? Vou jogar. Vamos ver o que ele descarta. Descartou minha moedinha, é claro. Mas se brincar, foi a menos pior que ele descartou. Porque todas eu consigo utilizar agora no início. Se eu tivesse, por exemplo, um Ogro Punho da Pedra na mão, que é turno 6, eu estou no turno 2 e ele descartasse, eu não ia ligar muito. Agora eu vou dar uma batida violenta na face dele. Vou aproveitar e utilizar isso aqui, comprar um card. E deixar ele se virar com o Provocar, enquanto eu tiro o proveito do Espreitador Viu. 7 de vida, mano. Caralho! Agora a gente deixa o cara aí, né? Vou utilizar o Ogrão. Vai que vem uma magia no próximo turno. Mas eu já tenho aqui o Drenar Vida também, se eu precisar. Ah, vou utilizar o Senhor da Guerra. Os lobos de gelo estão prontos. Vou deixar ele limpar o campo de batalha. Campo de batalha de novo, hein? Deixar ele limpar o tabuleiro. Eu não conheço as animações desse cenário. Interessante. É, agora estou bem ferrado. Ele está dominando completamente aqui a arena. Hum, eu tenho 8 de dano. Eu tenho 9 com isto. Será que eu faço essa? Play. Porque para ele conseguir eliminar esta carta, ele pode utilizar a Curadora e a Mordelisca. Se eu bufá-lo, ele tem que utilizar o Yeti. Vamos fazer isso aqui. Precisamos purificar a Nascente do Senhor. Eu vou eliminar esta. Vou atacar aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Porque ele não consegue tirar isto sem magia. Não nesse turno. É, se ferrou. Vamos eliminar todo mundo com isto? GG! Fogo da alma. Cause 4 de dano. Descarte um card aleatório. Custa um cristalzinho somente. Mas é uma carta que às vezes dói na alma utilizar, cara. Descarta coisa errada. E te fode. Mas é muito boa. Eu tenho que colocar pelo menos um minho. Vamos tirar. Vou tirar o Emissário do Caos. Tirar um. Um só já está bom demais. Fogo da alma. Agora não. Emissário do Caos. Demolidor. Yeti. 1, 3, 4. Está bom. Vamos ver se vem um turno 2 aí. Ah, vem um 3. Está ok. Muito bom jogar de bruxo, né, cara? Eu gosto demais. Você fica na expectativa de comprar card. Vai que vem uma coisa boa e tal. É interessante. Você fica todo animado. Vai, Emissário do Caos. Protege do Javali. Próximo turno, qualquer coisa eu compro card. Que cara é cagado ainda. Veio o Totem que causa dano. Acho que eu vou utilizar meu turno 3 agora, hein. Vou utilizar a moeda. Vamos ver o que eu faço aqui. O que eu faço. É jogar a moeda e jogar o turno 3. Ele consegue buffar essa porra. Eu acho que não. Se você deseja. Pronto para Cavalgar. Precisamos purificar a nascente do céu. Resolvi buffar o Demolidor. Porque ele pode durar mais. E eu posso utilizar melhor. A habilidade dele de causar 2 de dano ao inimigo aleatório. Não foi de todo ruim. O que eu faço aqui? Quero muito jogar o Asa Luz. Porque próximo turno pode vir uns 5 lendários. Quem sabe. Mas aí eu não vou conseguir utilizar nenhum turno 1 aqui. Porque o Totem vai se curar. Então não vale a pena utilizar a Arqueira Elphica. Até pode valer. Mas eu vou utilizar na face. Vou eliminar esse Totem aqui. Porque depois pode vir. Causar dor de cabeça. Don Finlay. Mergiton. Grito de guerra. Descubra um poder heróico novo. Hum. Será que eu quero isso? Vou jogar porque eu estou gravando. Mas eu não sei se eu utilizaria isso aqui normalmente não. Eu gosto muito do poder heróico do bruxo. Vamos ver o que vai vir aí. Evoke um Totem. Bacana. Evoke um Recruta do Punho de Prata. Ótimo. Impacto e Guineo. Muito bom. Nossa. Todos são ótimos, cara. Se tivesse o do Sacerdote provavelmente eu não utilizaria. Não porque é ruim. Mas porque para mim não vale muito a pena. Com este deck. Eu posso utilizar muito a Convocação Totêmica se vier o Totem de Dano Mágico. E pode combar com minhas Spells. Mas por outro lado, reforçar é muito bom. Vamos Convocação Totêmica. Xamã contra Xamã. Vamos lá, Ogro Mágico. Ou Yeti. Ah, vamos ao Ogro Mágico que ele buffa minha carta aqui. Nem vou conseguir utilizar esse poder heróico se brincar. Boa. Vamos utilizar só por diversão, né? Vamos ver o que vem. Provocar. Aí. Bom demais. Yeti e Clériga até que vai, mas o Fogo do Inferno não. Vou tirar inclusive o Yeti. Vamos ver se vem um turno 1 ou turno 2. Ah, veio um turno 2. Poderia utilizar esse aqui na face, mas vai descartar um card meu. Então, não. Guarda pra remover depois alguma coisa forte. Vamos ver se esse aqui vai doer na alma. Até que descarta uma carta boa. Porque todas as outras eu queria muito utilizar. Então, todas cartas com efeitos. É, agora tenho que utilizar bem isso aqui. Nossa, fiz uma burrice do caralho. Porque eu ia usar a Clériga do Sol e esqueci e eu ataquei já direto. Burrice. Estou até pensando em pegar uma carta agora, porque eu fiz essa merda. Vai que ele pega uma arma e depois sacrifica aqui. Ah, mas vamos lá. Já fiz a cagada, mas... Está vendo? Olha a merda. Se eu tivesse bufado, eu ia causar mais dano. Ia causar um a mais de dano. A carta ia morrer de qualquer forma, mas eu teria causado um a mais de dano. Ah, o grão, né? Não quero utilizar isso aqui nessa porcaria desse Murloc. Essa porcaria já vai matar a minha Clériga. Já vou ficar puto. É, aqui eu vou ter que sacrificar a vida, comprar um card. Não veio uma coisa boa. Boa para este turno. Aqui não tem como usar nada. Não vou utilizar no Ogro, né? Sacrificar meu próprio Laca, é sacanagem. Foi um Executar, bom demais. É bom que pode sobrar uma carta viva minha bem forte no campo, como campeão de vento bravo. Vou jogar o Emissar. E jogar o Senhor da Guerra, Lobo do Gelo. Não é tanto prejuízo jogar ele com uma carta só no tabuleiro. Não falei campo de batalha, finalmente. Um buff de um mais um. Oh, mais um, mais um. Tá ok. Não tem tanto problema, não. Ah, e agora? Vamos buffar aqui e deixar ele bater no provocar. Próximo turno já tem Letal na mesa. E tem o Fogo do Inferno ainda. Vamos fazer ele chorar. Não, não e não. Só magia de remoção. Poderia ter deixado a seta sombria. Mas preferiria tentar pegar um saque melhor pro turno 1. É, eu queria muito que tivesse vindo o Emissário do Caos. Porque o Caçador Bota lá caiu pra caramba. Já vê essa porra aí. Mas foi até bom. Pode utilizar isto. Guarda isso aqui na mão. Vamos ver o que ele joga. O Heróico bom. Vou utilizar o Geomântico Cobolge ou não. Eu não tenho card mágico nenhum pra utilizar depois. Só não sei este. É muito difícil ele jogar um turno 3 aqui. Que eu preciso utilizar o Fogo da Alma. Mas vou deixar este aqui só pra... Caso eu necessite remover alguma coisa. Aí no próximo turno eu já jogo o Yeti. Viro o Arcano, ok. Vai o Yeti agora. Bom, vamos ver aqui. Não quero perder o Yeti no próximo turno. Se ele atacar com os dois eu perco o Yeti. Como eu quero muito jogar o Ogro. Eu vou atacar ele primeiro antes de descartar com o Fogo da Alma. Tirou o Campeão de Vento Bravo. Tá ok. Tenho um outro na mão. Vamos fazer o Usu. Bom, ele não vai conseguir eliminar o Yeti. Então, bora utilizar dessa forma aqui. Como ele vai atacar o Yeti na próxima, então não compensa utilizar a Arqueira pra causar dano nele. Seria desperdício. Tiro e guerra. Nossa. Esquisito. Não imaginei que ele ia fazer isso nem ferrando. Vou utilizar aqui. Vamos ver o que vem. Sem din. Bom demais. Eu deveria ter comprado o card primeiro antes de jogar o Sandin, né? Porque vai que vinha outra coisa. Mas seria muito difícil eu jogar outra coisa além do Sandin, porque eu quero proteger essas duas. Talvez se viesse o Azaluz, eu tacaria o Azaluz. Mas, meio difícil. Olha, não é que ele veio? Só foi falar. Vou jogar só por diversão mesmo. Já tem o Letal na mesa. Bolfe, Marra Brockel. Sempre que seu herói receber dano, Estilakai recebe no lugar dele. 6-3-9? 6-3-9? Meio difícil falar se essa carta é boa ou ruim. Eu vou deixar a seta, porque a Jaina é meio enjoada. E vou tirar o Yeti também. Vamos ver o que vem além deles. Do Ogle e do Yeti. Clériga e Caçadora. Foi bom, foi bom. Ah, jovens, talvez esse vídeo seja mais curto, porque eu tive que fazer uma pequena pausa, voltei e perdi o tempo da gravação. Então, sem problema. Nos próximos, a gente dá uma compensada. Interessante. Nunca vi dessa arena aqui também. Ah, moeda, moeda. Jogo a moeda pra um turno 2? Vai, tem tanto turno 3 pra me jogar depois. Jogou logo o Ogrão. Foi meio ruim, entre aspas, porque eu tenho uma magia na mão que poderia ser beneficiada com ele. Mas, já foi. Ele não utilizou o poder heróico. Interessante. Posso fazer isto. Ele não vai conseguir eliminar o Demolidor também. É, vamos ver o que dá. É, agora é complicado. Esse aqui eu tenho que tirar de qualquer forma. Espero que você goste da minha invenção. Essa partida está meio esquisita, né? Comprei o card pra cacete agora. Vou ver o que eu faço aqui. Eu quero muito jogar o Asa-Luz. 5. Felgen. Último suspiro. Se o Stalag também morreu nessa partida, evoque Tadius. Errou. Não, tenho nenhuma das duas. Nem o Stalag, nem o Tadius. Nem vou ter o Tadius, né? Tadius já não tem que jogar. É, vou sacrificar aqui. Posso matar uma delas, mas acho que não tem a mínima diferença. Sacrificar mesmo. Caramba, ele vai atacar na face. Ah, tá. Mas foi um desperdício do caralho. Só com as duas engenheiras ele conseguiu eliminar o Asa-Luz. Play esquisita pra porra. Vamos ver. Agora vai vir uma polimorfia, com certeza. Tem o card que ele comprou. Não é possível que ele não tenha uma. Por incrível que pareça, ele não utilizou nenhuma. Tô pensando se eu jogo essa aqui. É uma boa carta, cara. 5, 4, 7. Bom custo. Custo-benefício. É porque eu quero evitar que ele utilize as duas engenheiras e o poder heróico pra eliminar o Ogro. Então eu tenho que tirar pelo menos uma. Não utilizei ele tanto pelo efeito. Utilizei mais porque ele tem muito ponto de vida. Agora vai vir uma polimorfia. Vou fazer uma play aqui. Posso utilizar a Clériga. Buffar esta carta. Eliminar esta porcaria. Nossa, deveria ter muito jogado o Senhor da Guerra antes. Já que eu fiz o cagadinha, vou jogar o Cobold. E jogar a Clériga. Aí no próximo turno eu buffo mais ele. Se ela der pelo meu free a Ness aqui, eu tô cagando porque o efeito dela pra mim não faz diferença nenhuma. Letalzinho, não é? GG. Já era. É útil, mas nem tanto. Geralmente com Warlock a gente é mais ofensivo e procura restaurar muita vida. Às vezes a gente restaura a vida mais com lacaios, tipo o Mandiguer Vodou ou então aquela Naga de escama negra. Beleza, jovens. Vou encerrar o vídeo por aqui. Como eu falei, eu dei um pause no meio do vídeo pra fazer alguma coisa e voltei e perdi o tempo da gravação. Então talvez esse vídeo tenha sido um pouco mais curto. Não sei. Se cuidem. Valeu. E até mais. Fui. E até mais. Obrigado.